Não gostamos de fazer rock ou nada disso não, entendeu? Gostamos, é claro que gostamos, mas o trabalho é sério, tá? Assim, você que ouviu o som aí, olhe por nós, amém? Procure no Orkut também, tem lá na Banda Fire, dê sua sugestão, fala o que você quiser lá, beleza? Menos que eu vou fazer. Tá maladinha só pra nasciar. A opressão de amor a Jesus. 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 Amém. 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 Amém.